Eu fiz uma intervenção no âmbito destas conversas sobre o desenvolvimento, fiz uma intervenção à volta da temática da demografia, porque o desenvolvimento é sobre as pessoas, sobre as pessoas que são participantes do desenvolvimento e o que acontece em muitas partes do mundo, os problemas do crescimento demográfico são questões prioritárias dentro da agenda e, portanto, diretamente relacionadas com a utilização de recursos naturais e, em alguns casos, essa desconexão entre a existência de recursos naturais e um crescimento demográfico existivo resulta até em situações de conflitos lentos, no caso da Nigéria, entre os agricultores e os pastores. Portanto, foi uma questão que foi levantada, uma questão muito complexa, evidentemente, tem muitas nuances, como é que se pode, portanto, do ponto de vista das políticas e das práticas, tratar a questão da demografia e, pronto, e também dois ou três exemplos, quase concreto, de algumas políticas nacionais de segurança alimentar, onde está claramente especificada a questão demográfica. Enquanto a questão demográfica não for devidamente tratada, os desafios para atingir uma soberança alimentar desejada estarão sempre lá. Obrigado. 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 Obrigado.